Olá, meus amores! Olha eu aqui de volta, trazendo mais um trabalhinho pra vocês. Hoje a gente vai estar fazendo aqui uma saída de praia, tá? Uma sainha. E eu vou estar utilizando aqui a agulha 2.5mm, porque eu vou trabalhar com fio duplo, fita métrica, marcador e uma tesoura para corte. Eu vou trabalhar com esse fio aqui, tá? Que eu tenho. Mas vocês podem estar trabalhando com o fio que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Eu vou usar, gente, três fios desse aqui, tá? Porque ele é muito fininho, tá? Ele é mais fino do que a Clé. Então, eu vou usar três perninhas pra poder dar o tom do fio Duna, tá? Que é pra ele dar a texa do fio Duna, que é de 590, a texa dele, tá bom? Mas vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês, com o barbante número 4, tá? É só pra poder ele ficar um pouco pesado, pra poder a sainha dar aquele peso pra baixo, tá bom, gente? Vocês podem estar usando o fio da preferência de vocês aí. Vou usar esse porque eu não tô tendo aqui o fio Duna, tá bom? Mas, de preferência mesmo, eu gosto de fazer ela com fio Duna. Então, eu vou estar usando um fio triplo, né? Três perninhas. Então, é isso. Primeiro, vocês vão ter que tirar a medida do quadril de vocês aí. Após vocês tirarem a medida do quadril, dependendo do total que vai dar, vocês acrescentam aí mais 10 centímetros, que é pra ficar a sainha folgada, pra não ficar colada no corpo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou tirar a minha medida aqui e já volto com o meu cordãozinho pronto. Prontinho, já trabalhei aqui, ó. Eu tirei a minha medida e a minha medida aqui deu 104, tá, gente? Então, pra minha peça aqui deu 104 centímetros de correntinha. E aqui nas minhas correntinhas, se vocês quiserem saber o total de correntinha que eu trabalhei pra vocês fazerem na mesma quantidade, eu trabalhei aqui 213 correntinhas, tá bom? Caso vocês queiram menor, vocês podem diminuir aí. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha peça aqui, ó. Vou trazer ela virando. Ó, pra vocês verem como meu cordãozinho já ficou bem grosso, tá, ó? Ele tá bem grosso. Então, os pontos também vão ficar bem grossos. Ó, eu tô trabalhando. Vem aqui na primeira e vou prender com cuidado pra não ficar virada e prendo com ponto baixíssimo. Olha pra vocês verem aqui, eu tô com três pernas de fio, ó. Viu? Três pernas de fio que é pra dar o tom do fio da dona. Ou o barroca aí número 4. Então, agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas e agora pra cada ponto, correntinha de base que eu tenho, eu vou trabalhar aqui um ponto alto, viu gente? Ó, dessa forma. Vai pra vocês verem como ele tá ficando uma peça grossa. Por causa dos três fios. Mas vocês não precisam trabalhar com três fios. Vou trabalhar com três fios porque eu não tenho outra aqui. Então, eu vou terminar toda essa volta em pontos altos e já volto com vocês. Prontinho. Trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, ó, pra vocês verem como ficou aqui, ó. Tá vendo? Toda de ponto alto. Cheguei aqui já no final da minha peça. Então, aqui eu venho na primeira, uma, duas, na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Dessa forma. Trabalho uma corrente de separação. Vou na próxima e trabalho um ponto baixo. Dessa forma. Vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Se você quiser colocar oito pro seu cordãozinho ficar maior, mas folgado, fica à vontade. Coloquei sete correntinhas. E agora eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto eu vou prender com ponto baixo. Dessa forma. Vou no próximo aqui e trabalho mais outro ponto baixo. Vou repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto eu vou prender. Vou no próximo, novamente, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto eu vou prender. Vem no próximo, vou repetir a mesma coisa. Então, vocês vão trabalhar dessa forma por toda a carreirinha de vocês. E aí, eu já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui toda a minha volta. Tá? Chegando aqui no finalzinho, tá? Sobrou pra mim aqui oito pontos altos. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir esses oito pontos altos aqui, ó. Trabalhei minhas sete correntinhas normal. Vou contar um, dois, três. Aqui no quarto eu vou trabalhar, tá? Dois, um ponto baixo. Venho no próximo, outro ponto baixo. Então, me restou mais um, dois, três pontos. Pontos aqui na minha, na minha, na minha parte, tá? Na minha, meu trabalho. O que que eu vou fazer aqui? Uma, duas, três correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. E vou vir aqui, ó, onde eu trabalhei um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto alto duplo. Desta forma. Tá vendo? Ó. Se vocês observarem, ele ficou certinho. Tá vendo aí, ó? Vocês podem fazer dessa forma. Ou também, vocês podem também estar trabalhando somente com um ponto baixo, tá? Em vez de dois. Que assim vai sobrar mais pontos aqui no final. Mas, se fizer que nem o meu aconteceu aqui, não fica triste, não. Porque vai dar certo. Então, aqui agora você chegou aqui no final. Você trabalha uma corrente. Vem dentro desse espaço aqui. Aonde você trabalhou ponto alto duplo. Lá do avesso, assim, ó. E trabalha um ponto baixo. Desta forma. Então, aqui é o começo, né? Da nossa peça. Você já pode marcar. E agora você repete. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E já vai no próximo espaço aqui. E prende. Aqui do mesmo jeito. Se você quiser trabalhar só com um ponto baixo, fica à vontade. Mas, eu vou trabalhar com dois pontos baixos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Vou no próximo aqui. E vou trabalhar um ponto baixo. Dois pontos baixos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Venho aqui e trabalho dois pontos baixos. Um. E dois. Vou trabalhar dessa forma com ponto rede. Até eu chegar aqui onde eu tenho o meu marcador. Deixa eu colocar ele aqui dentro do ponto, assim, ó. Que aí fica mais fácil pra mim fazer as contagens, né, ó. Então, toda vez que chegar aqui, eu sei que é o meu início. Então, eu vou trabalhar toda essa volta e já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Tô chegando aqui, ó. Trabalhei toda a minha segunda volta, tá? E tô chegando aqui, eu tenho mais um pra trabalhar. Tá? E vou trabalhar aqui com vocês. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Vem aqui e vou trabalhar um ponto baixo no mesmo espaço, outro ponto baixo. Desta forma. Aqui, ó, onde tá o nosso início. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar só três. Da mesma forma que eu trabalhei aqui, ó. Uma, duas, três. Ó. Que é pra dar a altura de um ponto alto. E agora, eu dou duas laçadas. Vem aqui no espaço onde eu trabalhei o espaço de correntinha. E vou trabalhar um ponto alto duplo. Tá vendo? Desta forma, ó. E aqui, eu já fechei a segunda carreirinha. E eu vou sempre marcando. Tá? Aqui no ponto, ó. Eu coloco meu marcador, que é pra mim saber. Se você não tiver o marcador, vai marrando com um fio aí de outra cor, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Então, aqui agora, ó. Já terminei a segunda carreira. Então, eu vou iniciar a terceira. Vou trabalhar uma correntinha. Faço o mesmo processo. Venho aqui e trabalho um ponto baixo. Porque quando eu chegar aqui, que eu trabalhar meus dois pontos baixos, vou trabalhar três correntes, duas laçadas. E vou vir aqui nesse ponto, tá? E vou finalizar a minha carreirinha. Então, aqui eu inicio de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui e prendo. Tô no mesmo espaço. Duas correntinhas. Se você não quiser colocar dois pontos baixos, vocês podem colocar só um, tá, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui e prendo. Novamente. Eu vou colocar dois pontos baixos, porque eu quero que a minha peça pesa pra baixo, tá bom? Então, se vocês não quiser, quiser ela mesmo, aí, sem o peso, vocês não precisam colocar dois, não. E agora, vocês vão seguir aí por quantas carreiras vocês precisar. Eu vou trabalhar aqui na minha, e assim que eu atingir o comprimento da minha peça, eu volto aqui mostrando pra vocês e falando quantas carreiras eu trabalhei. Prontinho, prontinho. Olha aqui, tá, gente? Como ficou, tá vendo? Olha, ó. Trabalhei aqui, ó, na minha peça. Vocês podem trabalhar menor. Eu trabalhei trinta e cinco carreiras, tá? Mas você pode tá trabalhando ela aí só trinta ou menor, tá? Dependendo do tamanho. E eu tô aqui de comprimento, tá? Eu tô com trinta e seis centímetros, tá bom? De comprimento. E tô com, deixa eu ver se eu lembro, cinquenta e dois de largura, tá bom, gente? Vocês fazem aí do tamanho que vocês precisam. Vocês veem que eu vim colocando o marcador em todo o espaço aonde eu tava iniciando. Pra vocês verem, eu atravessei a minha peça de uma ponta a outra, tá? Então, vocês fazem aí da prefeça de vocês, tá? E ela vai ficando assim, ela fica linda. Muito linda mesmo a redinha, ó. Então, vamos lá dar aqui o acabamento na parte da nossa barra da saia, tá? Coice, sei lá como é que fala. Volto aqui no meu coice, vou pegar meu fio, vou aqui no primeiro ponto, ó. Meu primeiro ponto aqui e vou dar um nó. Amarrar ele aqui. E agora eu vou trabalhar carreiras. Boto ele pra trás, porque eu vou já prendendo ele aqui. Ó. Puxo aqui e trabalho uma, duas, três correntes. Vou no próximo espaço aqui e trabalho um ponto alto. Veio no próximo, um ponto alto. Opa. Veio no próximo, outro ponto alto. Vocês vão trabalhar dessa forma por toda a carreira de vocês, ó. Tá? Eu vou trabalhar aqui, não sei se eu vou trabalhar duas carreiras ou três. Dependendo de quantas carreiras eu trabalhar, eu volto aqui mostrando pra vocês. Quando vocês trabalhar toda a volta, chega aqui, prende na terceira correntinha e dá outra volta. Tá? Até vocês atingirem. Se você quiser coisar, você pode tá fazendo quatro dedos, tá? Dependendo do tamanho que você quer. Porque se você subir muito a sua peça, vai ficar muito grandona, tá? Mas aí é você que decide. Então, eu vou trabalhar minhas três carreiras ou quatro. E volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores. Tá aqui, ó. Voltei. Trabalhei somente duas carreirinhas. Com a primeira que eu já tinha, né? Então, eu fiquei aqui com três carreirinhas, tá bom, meus amores? Mas se vocês quiserem fazer mais, fica à vontade, tá? Ó. E ficou dessa forma aqui, ó. A minha peça. Agora, eu trabalhei aqui, ó. Um cordãozinho, tá? Eu tô aqui com... Com... Deixa eu ver... Duzentos... Duzentos e oito centímetros de correntinha. Tá? Se você quiser maior, você faz aí, tá? Pra poder aplicar aqui. E eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, por dentro, ó. Um, dois, ó. E três, ó. Em vez de eu colocar na última, eu vou colocar aqui mesmo na... No meio. Eu vou puxando aqui, ó. Tá, ó. Aí, eu vou pular aqui, ó. Um, dois e três. Aí, eu venho aqui e pego novamente, ó. Viu? Ó. Vocês podem tá passando aí com a agulha e tapeçaria. Eu tenho também, mas tá perdido aqui por algum canto. Eu vim aqui só pra mostrar a vocês aqui como é que vocês vão fazer aí pra passar o fiozinho de vocês dessa forma, tá? Vou passar por toda a minha volta, tá? E depois eu vou colocar aqui duas miçanguinhas aqui na ponta, tá? Vocês colocam aí o que vocês quiserem. Essa é de madeira mesmo, ó, gente. Tá? Mas vocês podem tá deixando assim mesmo também. Ou aplicando elástico. E depois, eu vou continuar minha peça, tá, gente? Porque eu quero essa peça longa. Eu parei nesse tamanho aqui pra mostrar pra vocês como que a gente dá a continuidade. Ou como a gente faz essa peça. Pra vocês verem, ela é muito simples. Muito simples mesmo. Aí, então, eu parei aqui só pra vocês finalizar aqui como vocês. E a partir de agora, eu vou descer ela até o comprimento que eu preciso. Que é mais ou menos aqui no meu cotovelo, bem embaixo mesmo dos meus pés, tá? Quero ela bem longa, tá bom? Então, vocês, se quiserem, podem ficar com ela desse tamanho mesmo. Ou então, vocês podem tá colocando aí aqueles cordãozinhos, né? Que a gente coloca nas peças, né? Vocês podem tá aplicando aí, tá bom, gente? E eu vou ficando por aqui com vocês. E se vocês quiserem continuar a peça, é só continuar da onde vocês parou, tá? E quando eu chegar lá no finalzinho mesmo, tá bom, da minha peça. Aí, eu volto aqui mostrando pra vocês. Mas, eu acho que não vai ser necessário. Porque eu não vou fazer mais nada aqui, não. Então, eu já paro o meu vídeo por aqui mesmo com vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha pra mim. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva pra você tá me dando aquela forcinha, tá? E se tiver um tempinho aí, vocês compartilham, tá, gente? Esse vídeo pra vocês estarem me ajudando aqui na página, tá bom? Que fique todo mundo com Deus. Que tenham um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo.